Muito bem, gente! Eita, eu tô falando igual o Lucas. Então, eu perdi uma aposta, agora eu vou ter que ficar 24 horas irritando o Lucas. Ele chegou tem pouco tempo no estúdio e eu vou começar o dia buzinando bem em cima dele. Oi, tudo bem? Oi. O que você tá fazendo aqui, criatura? Vim ficar com vocês, vi que você está, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, posso fazer uma pergunte rapidinho? Você gosta de ursinho? Gosto de urso? O que você tá gravando? Não, nem ignora, tem nada não, né, gente? Nada não. Aqui é o camarim da G, meu querido. Então, é, mas eu só queria, eu só vim fazer uma pergunta muito importante. Você acha que só porque você é criança, você pode entrar no camarim da minha irmã? Sim. Sim. Fala, o que você quer? Queria te perguntar se você gosta de ursinhos. Se eu gosto de urso? É, tipo esse daqui, ó. Você gosta muito de abraços desses ursos? Não. Não? Vamos testar aqui, vamos testar aqui, se você gosta. O que você está fazendo? Para! Para, criatura. O que você está fazendo? Deu, hein? Joga na G quando for assim. Não, não. Não, não tem nada a ver com isso. Tem todinho? Todinho, não. Isso é concorrente, o todinho. Isso é chocolatado dos aventureiros. Ah, eu já sabia. Eu estava só testando. Tem. Posso pegar umzinho ou dois? Não. Ou sete? Não. Ah, tá. Olha ali, o que 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 vem ali? Abre ali. Caraca, está abusado esse moleque, né? O que aconteceu com você? Ah, não tem não. Ah, não tem não. Mas eu vou tomar mesmo assim. Vou guardar aqui para mim. Deixa aí o chocolatado, você é para gravar. Tá bom, vou deixar aqui então. Deixa aqui. Moleque doido. Por que você tem que estar de aventureiro também? É que eu queria ficar mais parecido com você, porque isso é muito legal. Entendi. Quer que eu guarde isso aqui mesmo? Tem que guardar? Posso nem tomar tipo isso. Deixa aí, cara. Depois tu leva. Vai embora. Tá, tá. Ah, eu vou gravar. Nossa, posso ver, Jô? Pronto isso aí, eu prometo, eu prometo, eu juro. Que roupa, isso aqui é figurino, viu? Deixa eu ver, por favor. Só vou dar uma olhadinha aqui. Nossa, essa é muito bonita. Nossa. Olha aqui. Nossa, é muito legal. Não, mas eu não gostei dessa aqui não. Nossa, essa aqui é boa. Nossa, mas eu tinha que achar uma melhor. Tá de parabéns. Nossa, não, por aí. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Essa aqui é boa. Olha. Você tá bagunçando tudo, criatura. Essa aqui é boa. Não, mas eu prefiro amarelo. Prefiro amarelo. Essa aqui é muito bonita. Oi. Deixa eu pegar essa. Chega! Essa aqui é boa, essa aqui não, não. É, você sabe quem vai arrumar isso aqui? Você? Não. Quem? A camareira. Você tá fazendo, dando trabalho pras pessoas. Vem. Não! Vai embora daqui. Vai, vai, vai. Meu meu chocolateado! Lá, zé daqui. Meu chocolateado, meu chocolateado! Soltou pum. Ai! Você que é? Ah, não, meu chocolateado. Camarim da Gi, ó. Eu, hein. Ah. Vou ter que apelar, né? Um, dois, três, zé. Oh. Ele trâmpou. Ah. Ah. O que eu faço agora? Ah. Uxi. Se deu mal, né? É. Isso. Sai daqui! Sai! Gente, eu corri antes que ele viesse atrás de mim. Chega aqui. Eu já sei outra coisa pra eu fazer com ele. O Lucas vai gravar na Floresta do Perigo hoje. E... Muito bem, gente. Estamos mostrando aqui o making of de uma filmagem pra vocês nesse momento. E é o seguinte. Vou mostrar pra vocês como é que as meninas fazem uma cena. Esse vídeo aqui não é pro canal da Lucas Tum, é pra outro vídeo. Então, ó. É o seguinte. Vocês vão ficar aqui na fileira aqui. Aí vocês vão andar em direção àquelas plantas rosas ali. Estão vendo? E aí, quando vocês chegarem perto da planta rosa, você vai encostar na planta rosa e vai começar a tremer. Tá. Aí você... O que que tá acontecendo? Vai encostar nela e você também vai começar a tremer. Aí você vai falar... O que que tá acontecendo? Vai encostar nela e as três vão começar a tremer. E aí, depois que as três estiverem tremendo um pouquinho, eu vou falar... Desmaia! Aí vocês vão desmaiar. Tá bom. Então, é esse o vídeo. Vamos começar. Um, dois... Ai! Ih! O que que vocês estão fazendo? A gente! A gente! Eu, hein? Caralho do céu! Vai! Um, dois, três... Ai! Vocês podem parar... Não, não! Não, não! É gente! É alguma delas três. A gente tá na... Ai! Tá vindo de ir lá. Não mais é mais ela. Eu? É ela! É ela! É ela! É ela! Vai, chega! Para de jogar. Tá caindo, eu estou com medo. Eu tô com medo! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Será que a gente consegue nem fazer a cena? Peraí. Ai! Meu Deus! Não são vocês? Não! Então tem um fantasma aqui no estudo! Gente, vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu tô com medo! Então está vindo esse negócio? Eu achei. Eu descobri tudo. O quê? Fiquem aqui. Fiquem aqui. Oi! Tudo bem! Olha o que que a gente tem aqui! É... Ai! Olha o que que a gente tem aqui! E você acudando a gente! Acusei vocês porque só tinha gente no estúdio, não era eu, só podia ser uma de vocês. Não sabia que esse menino... O que que veio de você hoje, criança? Não, não, não. Só queria... Ele tá me atrasanando o dia inteiro. Eu tava testando. Ele tá me irritando o dia inteiro. Acho que ele quer ser o Lucas Neto. Eu tava testando isso aqui só pra ver se funcionava. Vamos ver se funciona, peraí. Acho que não, acho que... Calma! Acho que não funciona, não. Acho que não funciona, não. Não funciona, não. Um pouquinho aqui pra você. Funciona, não. Não funciona, não. Um pouquinho aqui pra você. E vamos ver se funciona agora! Ai, meu amor, não! O meu amor, para de me... O que que deu nessa criança hoje, meu Deus? Ai, que... Opa! O que que estão fazendo? aqui, criaturas? Fecha a porta aí. O chefinho mandou. O chefinho mandou? Quem é o chefinho? Que chefinho? O João Daniel tá mandando tudo agora. De novo essa criança? Ele mandou gravar, mas ele nem tá aqui. Esse barulho... Ai, eu sou reciclado muito bem. Oi! O que que você tá fazendo aqui, criatura? E usando o banheiro? Eu vi uma receita... Não cai muito bem, não. Espera aí. Você tá aqui? Tudo bem? Assim... Tu usou o banheiro do camarim? Das meninas? Não! Você tá sonhando. Eu não sei nada, não. Eu tava ali vendo como é que estavam as coisas. E você tá gravando, né? Você aprontou alguma coisa, né? Não, não. Fica aqui. Fica aí. Deixa eu ver o que que você fez aqui. Aposto que eu vou abrir essa porta aqui e vai cair um balde de farinha. Acho que não. Não caiu. Mas você aprontou alguma coisa aqui que eu sei. Eu não, fiz nada. O que que é isso, criatura? Que nojo! Que nojo! Ah, peraí. Peraí. Gostou do presente? Peraí. Peraí. Presente. Olha o que que tu fez em um vaso. É só vou dar um charme. Charme. Eu não sei o que é de brincadeira, porque do jeito que tá ali, era pra tá fedendo pra caramba. Era pra tá podre. E tá sem cheiro. Então aquilo ali deve ser um tela e um cocô de brinquedo, né? Ah, mas para que você assustou. Tu quer tros lá, o maior trosgadão do YouTube, moleque? Ainda não vou conseguir dissonsoar. Sai daqui e vai embora. Moleque Chaves, liga essa câmera também. Ainda não consegui.